A terceira e última parcela do IPVA de 2024 aqui em Minas Gerais deve ser paga entre hoje, dia 18, até sexta-feira, dia 22, conforme os finais de placa, começando pelos finais 1 e 2 que vencem hoje. O pagamento pode ser feito via PIX ou diretamente nos terminais de autoatendimento, guichês e aplicativos dos bancos e cooperativas, bastando ter em mãos o número do Renavan do veículo. Bem, para pagamento nas casas lotéricas é preciso apresentar o documento de arrecadação estadual, tanto para gerar o QR Code do PIX, quanto para emitir a guia do documento de arrecadação estadual, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, que é o fazenda.mg.gov.br. Lembrando que o não pagamento do IPVA ou a quitação fora do prazo gera multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia, multa de 20% após o trigésimo dia, além de juros calculados pela taxa Selic.